Quando a minha carreira fracassou, Deus me segurou, diz a atriz. Estrela em Everybody Love, Everybody Love Raymond, de Midley, Patricia Hamilton tem sido uma carreira de sucesso. Mas as coisas nem sempre foram tão fáceis para que ela é mãe de quatro filhos. Em entrevista no portal Christian Today, a atriz revelou sobre os tempos difíceis e como sua fé em Deus tem impactado todas as áreas de sua vida. Quando eu me mudei para Los Angeles, eu estava com 30 anos. Sentei agente, empresário e nem mesmo carro. Se alguém viesse até a mim, hoje eu lhe dissesse, eu sou mulher, eu tenho 30 anos. Não sou modelo, não tenho agente, empresário nem carro. Você acha que eu deveria ir para Los Angeles? Eu diria que não, diz ela. Mas o exemplo é um pouco estranho. Eu me sinto que Deus realmente não me deixou crescer até que eu estivesse quebrada. Quebrada.